Oi, pessoal! Tudo bem? Segue uma notícia internacional. A Grécia reabre as fronteiras para os viajantes do Brasil. A Grécia suspendeu no último dia 7 as restrições de entrada no país. Agora os cidadãos do mundo todo, incluindo o Brasil, poderão viajar a turismo. Para entrar, é necessário estar completamente vacinado contra a Covid-19. As seguintes vacinas são aceitas. A Pfizer, a AstraZeneca, a Janssen e a Coronavac. Juntamente com o certificado de vacinação, os turistas precisarão apresentar o resultado negativo de um teste PCR realizado dentro de 72 horas antes do embarque. Ou o teste rápido, o antígeno, feito em até 24 horas antes da chegada. Assim como comprovar o seguro-saúde com cobertura para a Covid-19. Curte esse vídeo, comente e compartilhe. E em breve eu volto com mais notícias do turismo nacional e internacional aqui no Fechou Viagens.